Olha aí, o secretário especial de cultura, Mário Frias, fez uma comparação racista ao dizer que o historiador negro, Jones Manuel, abre aspas, precisa de um bom banho, fecha aspas. Jones é militante do Partido Comunista Brasileiro e abertamente crítico ao presidente Jair Bolsonaro. Tudo começou quando o youtuber usou as redes sociais para dizer que tinha comprado fogos de artifício em comemoração à notícia do quadro de saúde de Bolsonaro, que está internado desde ontem, a gente mostrou agora há pouco. Um assessor especial da presidência compartilhou o comentário do youtuber e Mário Frias respondeu a essa publicação escrevendo que não conhecia o militante, mas afirmou, abre aspas, se eu soubesse, diria que ele precisa de um bom banho, fecha aspas, atribuindo então a cor do youtuber com a falta de limpeza.